Olá pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio do Little Lego Harry Potter anos 5 e 7 e vamos então começar a segunda parte dos talismas da morte Ah coitadinho do Dobby, faleceu, lá se vai a meia, a meia do Dobby E ali está o Elton a dizer, olha eu gostava muito de ele, não sei se tu sabes onde é que ela poste estas coisas Esta aqui é a taça da Thalpuff, não, não Eu dou outra espada, queres? Epa, sim senhor, dá cá E agora, a Wills, ah sim, tapa muito Oh sexy, m**** E agora o Ron vai ficar com barba, quer ver? Ei, não, a sério? A sério? Pronto, ok Está mais ou menos Miss Lestrange E eles, olhe o Boaz E para não ser assim Imperial Na boa, desembora Agora estou a entrar nos cofres e vai haver então aqui o fantástico dragão Eu estou para ver como é que eles vão fazer isto O que? O que? O que é que é suposto nós fazermos aqui? Eles estão um bocadinho bugados, não é? Ainda não sei o que é que é para fazer Mas eu quero ser o Harry Ah Ok Nós estávamos a andar tipo em círculos E eu tenho que mandar o feitiço Ok, agora já não Agora Tenho que mandar outra vez Esperar Eu não sabia, eu não estava a ver o que é que era mesmo para fazer Ei, porque é que eu não consegui? Agora está Pronto Não consegui aquilo Ok, agora volta este Ah, não consegui Está ali um ao fundo Está ali um ao fundo Este Isso Este já está a ver Eu não sei para que é isto Este deve ser para mudar os carrinhos Não é? Ah Este aqui Este Isso Que fecha E já estão todos Só falta um Que é aquele que estava lá ao fundo Não é? Tipo este aqui Bom Ah tá E agora sim Vamos nós em frente Não é? Ok Por aqui Sim E agora? Não é? O que é que é para fazer? Mas agora já entendi Opa 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 Está giro Por acaso estava giro Opa Desculpa Entrou-se Entrou-se Vocês nos onde aqui? Está calado Império outra vez Tudo bom Tudo bom Tudo normal Ai Harry a fazer as maldições assim Opa O dragão está assim aqui Com quem não quer nada Aqui Então já O que é isto? O que é que depois fazemos? Ok A bolsinha Hermione faz qualquer coisa A Ok B Não B Isso Ela tem sempre ali um livrinho O dragão está fixe para cá O que é isto? WTF? Eu posso ser os todos? Eu posso ser os todos? O Grip Hook O Bog Rods E o Harry E caralho Mas é para que é que eu quero ser isto? Ah porque eles têm as cenas Ok Ok Eu quero isto Agora a chave Agora a chave E agora a chave Lixou-se Isto é para levar para o outro Para aqui? Ok Isto é estúpido Deixemos dizer que isto é estúpido Como grande parte dos níveis de Harry Potter é estúpido Ok já está conseguimos passar Não quero saber mais nada Consenso-se Deixem-se 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 Vamos em frente Foi fácil até Estamos então aqui no cofre Será que vai haver algum nível aqui no cofre Ou vai ser só mesmo Catecine? Não Achei-me-se que vai haver nível Acho que vai haver aqui um nível Estão ali as cenas Ah vai haver um nível com a certeza Estão a ver ali aquilo ali Aquelas Acabei de apontar para o gráfico Estúpido Ah não Não toque estúpido Estúpido Não Não vai haver nível assim não Não vai Pá isso é ler não sei meninos Ok Afinal vai Se eu tocar Vamos Tecnicamente isto não Hmm Opa 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 Para quietos Para nem que estas coisas Sejam estúpidos Ok O que é que é suposto eu fazer aqui É Não Não Ok Eu não sei o que Ai 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 Aguamente 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 E agora Hermione Hermione Usa lá isso E faz qualquer coisa decente Vamos ver o que é que ela Que ela vai ter sacado ali Um Fucking Pássaro Ahn Ok Sim Fez todo o sentido Não Não sei o que é Que é suposto isto ter feito Ahn Mas ok Onde é que isto é para pôr Ahn Ahn Wtf meu eu não estou percebendo nada disto Até agora Pfff Zerinho Ahn Mesmo o que é que faz tipo ali uma cobra e etc Eles simplesmente agarraram e foram lá não é Porque eles Isto não está gira a maneira como isto coisa Ahn O que é isto? Isto são essas São espadas Que vai para ali E fazem Sim sim Não estou a perceber puto do que é que se está a passar aqui Mas Ah ok Ele vai ter que falar suspentes Harry faz o teu trabalho É para Ao menos que sirias para alguma coisa não é? O melhor o Ron é que não faz nada meu O Ron é um pissalho que não faz nada Ok Descense Isto vem para aqui Verde Vermelho Amarelo E azul Verde Vermelho Amarelo E azul Ah tá E agora vai sacar daqui mais uma mãozinha Com uma taça Que não é essa Não é essa taça Não é por nada A taça está ali em cima Olha Estás a ver? Não sei se você já percebeste isto Eu acho que eles não perceberam isso Epa isto está Está confuso já Veio um choque a este lado Ahn Deixem-me só ver aqui o que eu posso fazer aqui Ahn Eu não tenho chave Mas ele tem Este tem Este pode fazer cenas Porque é bem para isso que serve Ok Errada 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 Então Ainda não Pá que desagradável Isto foi desagradável pá Então e se eu fizer assim o primeiro Lumos aqui nisto Não estúpido Lumos Lumos Hãn Lumos Opa 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 Isto acho que não era suposto eu estar aqui mas A gente só vê se Não Vou fazer assim Pum 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 Não Ok Se calhar não Se calhar temos mesmo que Ah eu preciso de um iluminador Onde é que há aqui luz Ahn Onde é que há a luz aqui Pois se calhar temos mesmo que fazer aqui o que estava a pedir O coisinho não é Que é portanto É É É É aquilo que eu não estou a perceber o que é que é para fazer agora Ah É preciso da chave Ok Anda cá caneto Grapehawk Anda cá Pronto obrigado Vá agora Vá Ok 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 É isto mesmo Vamos ver Eu precisava mesmo de um iluminador E agora o Ron vai agarrar a luz deste Deste candeeiro E vai pôr a luz aqui Que é para O coisinho ir-se embora E agora o Green Book já pode fazer isto E fazer-se com que isto suba Para tirar ali aquelas plantas Estou a ver Eu sempre tenho cenas man E agora já podemos ir lá Mas o que é que acontece Tenho que ir a Hermione Ou então eu diz isto de maneira decente Hermione Hermione Não é? Bem E agora ela vai sacar Uma cena A espada Para pôr Exato Feirão Porque se eles tocassem Com a mão Ele multiplicava-se E olha Acabava-se Já não sabiam qual é que era E agora ele tem a espada E diz Caraca E agora Podemos ter que derrotar o dragão E Estes bichos Estes bichos Estes polícias Ou então só o dragão Ou então só as polícias Mas nós não vamos derrotá-lo Nós vamos só desprende-lo Estamos de subi-lo Ou então não vamos fazer rigorosamente nada Ai vamos vamos Afinal vamos Claro que não Isto é do Harry Potter Obviamente que íamos Então mas não é suposto que nós íamos para ali Mas eu já fui para ali Só se Temos que fazer aqui mais qualquer coisa Deixem cá ver o que é que supostamente nós temos que fazer aqui Agora é a terceira Claro é sempre É 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 está solto é hora de perceber o estresse e o bogorrado não o bogorrado vai ficar eu acho que o meu cão não é um payday que está aqui o cheiro eu acho que sim ele está aqui atrás de mim filha da mãe opa somos o dragão e vamos comer coisas não é olá 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 deixa-me cá aqui então opa o que é que é suposto que nós fazemos ah ok pois eu não sei ah é porque estão ali os coisas não é calma ah eu tenho que atingi-los porque eles estão coisas ok hermane faz o teu trabalho porca estúpida só estou lá ok aqui ele está a fugir man aqui ele não pode olha este aqui este aqui dá-lhe 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 pum agora este aqui dá-lhe dá-lhe pum agora este aqui não ok deixa eu estar então e não há mais porque que não há mais bem o Harry já percebi que está a conduzir e ela está a mandar as merdas tá bem e agora aparece-me este aqui e que é bom isto não faz que não fez sentido não fez sentido nenhum mas falta-me um onde é que está o outro onde é que está o outro está lá em cima está aqui é muito polícia meu muito polícia vou matá-los assim à pesada está-me a faltar um ah está aqui amigo vinde vinde a mim vinde a mim a força já foi ei ei se não vale se é batota pronto vai pronto já foi à vida porra tanta coisa carazes do dragão e agora vamos embora por cima sai isto esmaga a cúpula e parte a cúpula não percebi porque é que nós tínhamos que matar os os coisas não percebi essa parte sério que eu não não percebi sinceramente bora amigo tu consegues é isso por cima vai por cima vai por cima vai por cima vai por cima isso é isso era essa cúpula que eu falava vocês sabem e pronto pessoal epá isto tem aqui uma coisa diferente espero que vocês tenham gostado deste episódio coloquem um gosto subscrevam e eu vejo no próximo episódio que eu vou fazer até lá chau tchau